Olá a todos, bem-vindos ao Bom Fim 1896 com Pedro Lemos. Este é um novo restaurante em conjunto entre mim e a família Simington, um restaurante inspirado nas memórias das cozinhas tradicionais com os grandes chaminés, fornos e fogões de lenha. A proposta gastronómica que vos apresento aqui é o melhor do que se faz no Portugal, ou seja, reunimos os melhores produtos juntamente com os produtores, não só locais, mas de todo o país, tudo confeccionado a lenha como sempre se fez e se fazia, aliado obviamente aos maravilhosos vinhos produzidos pela família. Apareçam, mais uma vez, bem-vindos.